Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Parque das Águas em Pinhais e a gente veio ver a exposição dos dinossauros de Jurassic Park e eu quero mostrar para vocês, trouxe a Julie para se divertir um pouquinho aqui nesse lugar maravilhoso aqui em Pinhais. E aí filha, tá animada Julie? Fala para o pessoal o que você veio ver? Os dinossauros, olha só que lindo, olha o Giovanni, viemos trazer a criança passear, olha, nossa, que lindo Julie, qual que é esse dino será? Acho que eu não sei, acho que não pode, filha, vem para cá meu amor, tem outros que pode se aproximar mais, a mamãe já leva você, que legal, qual que é essa espécie? Gente, se vocês ouvirem o vento, né, não tem o que fazer, tá ventando, uau, nossa, que lindo, olha, aqui é o Parque das Águas, nossa, que enorme, olha, maravilhoso, gente, eu nunca vim tão pertinho de casa, eu nunca vim, primeira vez, tá lá, ele é bem extenso, é grande esse parque, hein, depois eu mostro essa parte para vocês, vamos lá ver o resto dos dinossauros, vamos filha, filha, olha o tamanho desse ovo de dinossauro, que gigante, filha, não pode, filha, mas, já pensou se você mexe o dinossauro, vem, filha, vamos ver aquele outro grandão ali, que lindo, e aí, Giulia, o que que tá achando? Tá toda animada, hein? Não sei qual é essa espécie também, eu não entendo de dinossauro, gente, olha, tem grandinho, nossa, olha, filha, quantos dentes, a gente já vai entrar na casinha lá da exposição, olha, ó, vamos ver o que que tem lá, nossa, que legal, eu escutei um barulho aí, tá escutando, filha, olha o barulho do dinossauro, nossa, filha, ficou com medo, filha, vamos ver, meu Deus do céu, boa tarde, nossa, filha, olha só que lindo, tá vivo o dinossauro, olha só, mundo dos dinossauros, vamos lá, as crianças algumas se assustam, ah, coisas antigas, olha que legal, Giovanni, olha só o computador antigo, olha isso, gente, maravilhoso, é, do tempo do Jurassic Park mesmo, olha, caraca, que legal, olha os disquetes, gente, muita gente nem sabe o que que é isso, meu Deus, é, quando eu comecei em formática aos 15 anos, já tinha, tá velha, tá velha, gente, olha só, que máximo, gente, quero mostrar pra vocês uma curiosidade, a moça aqui disse que esse fóssil aqui é verdadeiro, gente, é de um dinossauro mesmo, olha que incrível, nossa, falei até errado, que maravilhoso, gente, olha, aqui os ossinhos, tá vendo esses fósseis nessa pedra? é legítimo, verdadeiro, que maravilha, hein? Nosso canal também é cultura, olha só, que legal, hein? Olha onde que é, você falou que tem mais fotos, aqui? Olha, esse aqui é verdadeiro também, gente, muito legal Gente, olha essa câmera antiga, galera, olha, dá uma olhada nessa câmera aqui, ó, antigo ano, meu pai tinha uma dessa, JVC, bem essa mesmo, câmera fotográfica, olha, gravador muito legal, Nossa, que nostalgia, hein? Nossa, muito legal, gente, olha só o microfone Você quer ir eu esperando você me convidar pra viajar? Tá mais parecida comigo, né? Olha, tamanhão, hein? E aí, dinossaurética! Dinossaurinho! Gostou do bebê dinossauro, filha? Tá com certeza de estimação? Ai, 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 ai Dá tchau pro pessoal? Fala, pessoal, inscreva-se Se quiser você deixa seu like compartilho Não fica com beijo dinossauro Não fica com beijo dinossauro Olha, gente, é ruim mostrar contra luz, mas nós estamos Gente, olha que lugar lindo! E aí, você gostou, Giovanni? Nunca tinha vindo, hein? Nós moramos pro outro lado dessas águas aí, ó Nem a gente... Imagina que é um lugar pra distrair, então, né? E a gente nunca veio Tão pertinho de casa A gente só vai pro clube Meu Deus, amores, dê uma olhada nisso daqui Que coisa maravilhosa, olha Gente, que coisa linda, olha Vim de tarde então tá maravilhoso Olha o pessoal vem pescar Nossa, vou vir mais vezes aqui, gente Olha, meus amores Olha que lindeza Que incrível Vocês só não ligam o vento Tá ventando muito e faz aí um barulhão mesmo Normal Gente, dê uma olhada Olha onde que tem um dinossauro perdido lá Estão vendo? Pra lá que nós vamos Eu não sei nem onde que tá a Julie e a Giovanni Sumiram, me abandonaram A gente fica aí gravando pro canal, né Gravando com todo amor e carinho pra vocês Ih, olha que pôr do sol lindo E a gente se perde Daí das cria Mas olha, o céu tá lindo Que presente, é uma pintura hoje, hein Nossa, como é grande, eu nunca vim aqui, gente Eu moro aqui há tantos anos Eu moro bem no ar profundão, nossa Mas tem que dar uma volta toda numa avenida aqui É perto, ó, achei, achei Tava perdido Sem a mamãe não dá pra ver dinossauro, é muito longe Gente, vocês viram que dá pra ver? Olha lá, dá tudo Aqui tem terra de aranha, ó Enorme Olha o pé de aranha Cara, eu tô apaixonada por esse lugar Lindo Passeiozinho top, gente Olha que solzão na casa Maravilhoso, hein O lugar que incrível Tô apaixonada Recomendo Agora vamos achar o resto dos dinos gigantes Estamos chegando Perto dos Brabão Olha só Ah, horário de funcionamento Aqui em outras plaquinhas Tá dizendo Deixa eu mostrar File Calma lá, calma lá, Bob Zona de perigo Que medo Olha Vamos entrar Ah, chegamos Zona de perigo É, esses são maiores dias Mas tem uma lá atrás Gigante Meu Deus do céu Saber que, né Um dia já existiu Eu, hein Olha Opa Tem que comprar um estabilizador Nossa, filha Mostra pro pessoal Qual é esse dinossauro Não sei o nome de nenhum, gente Tô por fora Olha Que grande Tem que olhar um por um, né, filha Eles vão embora Com licença, Gil Opa Mas ele passa na frente da câmera Já vim por trás Olha, cara Que grande Belo trabalho, hein O artista plástico Que fez isso, tá De parabéns Arrasou Olha lá Vamos ver os outros Gente, o cabelinho meu, ó Já desisti Já foi Deixa eu ver O cabelinho já pegou um vento Minha filha Vou te contar Nossa, olha o tamanho desse Meu Deus Eu não tinha nem visto aqui pra trás Que lindo, hein O artista plástico que fez, tá De parabéns Arrasou Olha A cauda vem Nossa, gente Pelo vídeo Talvez não dê pra ter A ideia do tamanho Gente É gigante Olha que grande Nossa, deixa eu passar aqui pro lar Incrível, gente Tem uma moça ali atrás Braba Vou levar ela pra casa Não vai comer lanche hoje Que eu ia passear Traz pra passear E fica chorando Se tem alguma criança aí sim Também, gente Que nada, tá bom Olha só, gente Meu Deus Que mala, né Olha lá Nossa, esse é grande Já tá quase acabando Mas tem os grandões Nossa, gigante lá atrás Muita coisa, hein Que legal, gente Olha Olha os detalhes Licença, filha Deixa eu mostrar pro pessoal O rosto desse dinossauro Nossa, que grande Olha, filha Acho que é dinossauro Está protegendo o seu ovinho Ovinho Nossa, que lindo, gente Maravilhoso Olha Legal demais Gente do céu O sol já se pôs Olha lá Já vai começar a escurecer E estamos aqui Viemos um pouco tarde, né Esperando o Giovanni Chegar ao trabalho Olha que lindo Gente, olha o tamanho Daqueles lá, ó Que eu mostrei lá no início Olha só Gigantão, hein São enormes os dinossauro Vamos ver esse E daí já vamos embora Que o parque vai fechar Fecha às 19 horas, filha Vamos correr pra ver os grandões Chegamos no movimento Dos dinossauros Olha Que lindo, gente Maravilhoso Estou realmente encantada Assim com Os detalhes, gente O artista plástico Que fez assim É incrível mesmo Gente, olha o detalhe Da patinha Da patinha Da patona Gente, muito maravilhoso Gente, muito bem feito Incrível Sensacional Olha, deixa eu mostrar Essa frente aqui As garras dele Super bem feito Olha Que maravilha Olha, cara Nossa, muito incrível Show Show de bola Lá atrás tem um nenenzinho Vamos ver os maiores Nossa, olha esse Deveria ter uma plaquinha Com os nomes, né Eu assim Não sei o nome Dos dinossauros Das espécies Show de bola, hein A carinha dele A carinha dele Essa carinha aí De brabo Licença, filha Deixa eu mostrar Para o pessoal Olha Parece que está até De batom Acho que é uma menina Essa criança aí Olha o tamanho Da encina Nossa, olha Olha os detalhes Cara de brabo Esse, hein Nossa, quanta coisa Gente Do céu Duas horas Olha Chegamos aqui Uma e cinco e meia Já é seis e meia Seis e quatro Seis e trinta e sete As horas vão Quando a gente está Se divertindo, né Posso que estivesse trabalhando Está demorando ainda Olha Cara, você imagina Você andando na voa Tem um bicho desse Querendo caçar Ai, está louco, gente Olha que incrível, gente Olha que maravilhoso Meu Deus do céu Dá bem que eu não existia Nessa época Cara, só o peso Eu já espagaria, né É Eu quase caí Olha Credo Nossa, é Começaram aqui Começaram os grandões Olha 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 que lindo Nossa Que grande Gente do céu Olha Gente, eu estou embaixo dele aqui Sensacional Imagina Olha esse tamanho Vocês não têm ideia Do tamanho dessas patas Mas com o desproporcional Era as patas, né Traseira E a dianteira Que menina, né Mas deveria ter alguma servitinha Mas nas pernas Tá certo, né Quando eu estou filmando Você vai para trás Gente, a Giovanna Só me atrapalha Nas filmagens Só então Quando eu estou filmando Gente, eu já vou começar A acelerar esse final aqui Porque senão Não vamos enxergar O dinossauro maior Olha só Já está escurecendo O pôr do sol Já se foi Olha que pintura, gente Maravilhoso Esses meus cacuetes, né Maravilhoso Mas é maravilhoso, gente É um adjetivo Gente, olha o tamanho Desse dinossauro Que maravilhoso Incrível Rapaz do céu Se existiu Isso aqui, hein Quer dizer Se existiu, né Olha, nem cabe na câmera Gente, se eu me aproximar Vocês não vão ver mais nada Olha Caraca, olha a diferença Onde o Giovanni está, gente E o tamanho desse dinossauro Ai, meu Deus Vamos ter que acelerar Para a gente ver o resto Senão não vamos enxergar mais Gente, olha Cheguei mais pertinho Para vocês verem Olha que grande Olha só os detalhes Desse dinossauro Que é incrível, né Muito bem trabalhado Show de bola Nunca imaginei que entra Embaixo de um dinossauro Uau, olha lá Olha lá E aqui já estamos Praticamente encerrando O passeio Tem algumas espécies ali Que não vai dar tempo Da gente ver Esse é o último Estamos chegando Já na parte final Da exposição Nossa, que vocês não enxergam mais Enxerguem mais nada, né Eu já não estou quase enxergando Ainda bem que a luz do celular É boa, hein Lindo, lindo Arrasou Parabéns Essa exposição é dedicada Ao aniversário de Pinhai, gente Então assim, um presente Para todos nós Que moramos aqui Eu amei Temos os dois últimos aqui Que ele eu já mostrei Vamos ver se ainda dá Tem um pernelongo Está cheio de pernelongo Já vou aí, minha filha Estou mostrando para o pessoal Esse aqui, ó Top Lindo, lindo Só senti falta das plaquinhas Assim com suas espécies Para a gente que Não sabe quais espécies são Mas é muito incrível mesmo E olha lá Vamos ver onde a Julie está Com o Giovanni Esse é o último E vamos Vamos para Para o estacionamento Aqui do parque E vamos achar uma lanchonete Ai, tropecei Bora fazer um lanche Já, já, né Olha Esse é nervoso, hein Que incrível Então é isso, meus amores Terminamos Aqui é o último dinossauro Vocês nos acompanharam até aqui Gostaram da experiência? Gostei Gostou Gostou, amor Agora nós vamos Isso, agora nós vamos pegar E sair Fazer um lanchinho Não sei se eu vou mostrar para vocês Mas de qualquer forma Eu agradeço Espero que vocês tenham gostado Dessa exposição maravilhosa Feliz aniversário Para a nossa cidade Pinhais Maravilhosa, né E o artista está de parabéns A exposição linda e maravilhosa Bora Bora lanchar Tchau para vocês Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Beijo para todos Tchau, tchau, meus amores Tchau, tchau